Chegou! Quero te mostrar o meu livro Manual do Designer Competente por Dentro. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte eu desenvolvo os três pilares da identidade visual e na segunda aprofundamos em layout, diagramação e os princípios do design. Os três pilares são cores, fontes e linguagem. Esses três pilares eu considero como principais ingredientes de qualquer design. O meu foco aqui é apresentá-lo de maneira teórica e prática, te dando acesso a técnicas e ferramentas para manipulá-los da melhor maneira em qualquer design que você vá produzir. Já na segunda parte do livro, eu vejo muitos designers iniciantes e intermediários pecando bastante nesses fundamentos, tamanho de layout, diagramação das imagens e textos, até medidas e resolução eu abordo aqui neste capítulo. Por fim, os princípios do design não devem ser deixados de fora. Eu batizei de método parque os cinco princípios do design que aparecem com bastante frequência em qualquer gráfico que a gente precisa produzir. Proximidade, alinhamento, respiro, repetição e contraste são os princípios que você precisa dominar para melhorar qualquer imagem sem precisar criar toda vez layouts ultra mega mirabolantes. Tem 300 páginas, é colorido, dezenas de exemplos, links de ferramentas e se você está vendo esse vídeo, em frete grátis para todo o Brasil e mais de 10 horas de leitura comentada que eu gravei para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Aperte no botão que eu vou enviar o seu. Aperte no botão que eu vou enviar o seu. Aperte no botão que eu vou enviar o seu. Obrigado.